Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Fernanda Pupo, vim aqui hoje para ensinar para vocês como fazer a progressiva em casa. Essa linha maravilhosa da Zap. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeiro você vai lavar o cabelo com o shampoo, bem lavado duas vezes, secar na toalha e secar bem o couro cabeludo e o cabelo com o secador. Gente, eu vou colocar a quantidade que eu acho que eu vou usar para o meu cabelo, tá? Depois eu ponho mais. Vou fazer o passo a passo no cabelo agora e vou mostrar para vocês. O produto no meu cabelo, né? Se você tiver alguém que ajude você a passar. Minha irmã é cabeleireira, né? Fala oi, Rá. Oi. Então ela aqui sempre me salva, que ela vem em casa e cuida do meu cabelo em casa. Então, a gente está ensinando para você a passo a passo, para você poder fazer a sua progressiva. Ela está passando como se fosse uma tintura de cabelo, né? Deixou o couro cabeludo. Não pode passar no couro cabeludo. É quanto centímetro, Rá? Um menos uns dois centímetros da raiz, sem passar. Sem passar. E aí você passa em todo o cabelo, como se fosse a tintura e deixa de... Então, gente. Estou com o produto, né? Esperando agir os 40 minutos, conforme diz a descrição. Depois vamos secar ele bem com o secador. Está bem passadinho. Está vendo? Gente, agora ela vai pranchar o cabelo. O segredo da progressiva é... Pranchar cada mechinha 15 vezes. Tem que ter paciência, mas para ter um bom resultado, é assim. O resultado para vocês da minha progressiva, da Zap. Lindonas. Adoro esses dois, gente. O shampoo e a progressiva, super recomendo, sabe? É muito baratinho. É entre 40 a 50 reais esse kit. Isso mesmo, gente. Eu vi no Mercado Livre 49, vivi na Americanos por 40 reais, tá? Eu paguei aqui na minha cidade 45 no kitzinho. Super recomendo. Dura muito, tá? Um litro de progressiva por esse preço, gente. O resultado, ó. Está com o produto ainda, vocês estão vendo? Meninas, então, ó. Me mostrar o resultado final. Aqui com o produto, acho que vocês não conseguiam ver direito, sabe? Ver se vocês conseguem ver. Lavado, tá, gente? Não está com o secador, só o lavado normal. Se você secar com o secador e pranchar, ele fica extremamente liso. Mas eu não gosto. Eu gosto sempre que eu acho que fica mais natural. Fica tão liso. Então, vamos lá. É esse aí. O resultado da progressiva da Zap. Seco naturalmente. Adoro, recomendo, tá? Eu vou deixar a descrição todinha aqui embaixo no vídeo, explicando passo a passo.